Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal, mostrando aqui né Doze pintinhos São nove machos E três fêmeas E é metade do Galo amarelo E a metade do ruano Que eu já mostrei em outros vídeos Esses pintos estão com Sessenta e quatro dias A gente trouxe para aqui ontem E como a gente Usa esse muro aqui para Está cruza né E no momento a gente não está cruzando nenhum galo Então a gente resolveu Colocar esses pintos aqui Então está aí os roxos Ou cinza são filhos do ruano E os caboclos São filhos do amarelo E a mãe É uma galinha Criciúma Uma Maceió E uma filha Do rosto do bim Aí são pintos de três Como eles foram criados Praticamente juntos Se acostumaram Aí já foram vermifugados E a gente trouxe para soltar aqui no muro Daí a gente vai dando ração Junto com quirela E verdura E aí a gente vai Criando os bichinhos O primeiro vermífico Que eu uso aqui Eu uso Proverme É um vermífico Indicado para ave Que eu indico aí Para todos vocês Depois a gente usa Hipercol É os dois vermíficos Que a gente usa aqui A gente vermifuga as aves Aqui de quatro em quatro meses Geralmente dá uma dose E com vinte dias Ou vinte e poucos dias Repete a segunda dose A gente aplica Conforme Manda o fabricante Beleza? Então tá aí São doze pintinhos Três fêmeas E nove machos E espero que a gente Tenha alegria Com eles Na temporada De dois mil e vinte e dois Esses aí São para a temporada De dois mil e vinte e dois Tá aí Tem mais Só que são mais novos Ainda estão com as mães Ou mães de aluguel Ainda estão lá nos pinteiros Então tá aí Tem duas fêmeas Uma Elas são Caboclo com roxo E tem uma E tem uma preta Lá na frente E os pintos são Caboclo E cinza Ou roxo Como a gente chama aqui Beleza? Pessoal Dá uma passadinha lá No Galicia Nordestino Se puder dar uma passadinha lá Se inscrever Eu agradeço Beleza? No mais aí Valeu!